E é isso mesmo que você leu, a SpaceX quer mandar 100 passageiros para Marte. Não é segredo que a SpaceX está atualmente trabalhando na construção de uma Starship, uma espaçonave interplanetária que será capaz de levar 100 passageiros para Marte. Além de uma grande quantidade de cargas para diversas partes do nosso sistema solar. Esse projeto é uma das maiores ambições da empresa de Elon Musk, que está ao lado da NASA na tarefa de estabelecer um acampamento humano no planeta vermelho. Olha, embora a companhia de voos espaciais privados não tenha um prazo exato para suas primeiras missões a Marte, Elon Musk afirma que a primeira base por lá será inaugurada em 2028. Até lá, Paul Wester, engenheiro de desenvolvimento da SpaceX, explicou que a empresa planeja construir qualquer infraestrutura necessária para suportar os voos da Starship, para e a partir de Marte. Isso pode incluir plataformas de pouso e estação de reabastecimento para os foguetes reutilizáveis. Para as primeiras missões, a SpaceX vai pousar pelo menos duas naves de carga no planeta vermelho, antes de enviar qualquer humano para lá, de acordo com o Wester. Essas primeiras missões levariam suprimentos, sistemas de suporte à vida e geradores de energia, o que os primeiros astronautas, ao chegar a um solo marciano, precisarão quando começarem a montar o acampamento. A SpaceX quer usar o gelo da superfície e o dióxido de carbono da atmosfera para reabastecer as espaçonaves, permitindo que os foguetes retornem à Terra. Mas a SpaceX não fará tudo sozinha, não. Trabalhará junto com a NASA, que já acenou interesses em usar a Starship. No entanto, a NASA não está totalmente comprometida em usar a nave espacial da SpaceX em suas primeiras missões humanas para o planeta vermelho. Estamos muito felizes em ajudar a NASA em seus planos globais de ir à Lua e Marte, disse Wester, acrescentando que a SpaceX deve primeiro se concentrar em testar a Starship para garantir que a nave possa sair da Terra e retornar com segurança, segurança total. Mas elas não estão sozinhas, não. Também há outros parceiros internacionais da NASA e outras companhias espaciais nesse projeto de ocupar Marte. Várias empresas já começaram a projetar conceitos para acampamentos marcianos e propuseram postos orbitais, lá em cima, que podem servir como um pit stop para reabastecer a Starship, reduzindo aí a quantidade de combustível necessária para viagens de retorno à Terra. Quanto à Starship, Elon Musk deve anunciar a mais recente atualização da nave no dia 24 de agosto. No entanto, a SpaceX, olha só, já começou a testar um pequeno protótipo dessa espaçonave, chamada StarHop. O StarHop deu seu primeiro pulo em abril para testes iniciais do motor e o segundo teste aconteceu no dia 25 de julho. Wester disse que a SpaceX estará pronta para enviar humanos à Marte na metade da próxima década e que as posições da Terra e Marte nos anos de 2024 a 2026 nos oferecerão uma configuração adequada para os lançamentos. Mas essa não é uma previsão tão precisa assim, já que a SpaceX e o próprio Elon Musk são conhecidos por encabeçar ideias e prazos ambiciosos demais. Até lá, temos que esperar a empresa provar que a Starship pode chegar ao solo marciano com segurança em primeiro lugar. E aí, será que nós vamos viver para ver seres humanos caminhando em Marte? Ou será que um dia a gente liga a televisão e vê lá, participe da promoção e ganhe uma viagem para Marte com tudo pago e direito a um acompanhante? E aí, quem você levaria? Ou teria mesmo coragem de fazer uma viagem desse tipo? Bom, eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite Nova. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.